Olá para você que acompanha a gente, aqui é o meu lado, o Mali Morg, CEO da Suisse Next, está tocando na frente da Suisse Tech esse stand lindíssimo que está aqui atrás da gente. Oi Mali, tudo bem? Tudo bem. Bom, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Olha, essa iniciativa de vocês está trazendo várias empresas da Suíça, mostrando como é que lá está gerando toda essa inovação. A Suíça saiu uma pesquisa recente que eu tenho aqui, de acordo com o índice global de inovação desenvolvido pelo World Intellectual Property Organization, vocês são um dos países que mais inovaram nos últimos anos. E aí eu quero entender como que funciona a inovação na Suíça e por que vocês ganharam esse status? Isso é uma boa pergunta e a resposta muito honesta é que a gente não tem certeza 100%, que é uma combinação de fatores. Mas um fator é que na Suíça a gente não tem recurso natural nenhum, a gente só tem os cérebros. Então desde sempre a gente investe muito em educação, muito em pesquisa, isso é isso que é preciso para gerar inovação. E outra coisa é que tem um trabalho muito forte em conjunto com a indústria. Então a pesquisa e indústria trabalham muito junto para desenvolver pesquisa que se aplica ao mercado. Então para mim essas são as duas coisas mais importantes que geram essa inovação muito rápida na Suíça. É uma cultura assim, os empreendedores é mais facilitado, vocês aprendem isso no colégio, na faculdade, como é que são as pessoas? Como é que elas têm essa cultura de inovação? Sim, então as universidades, especialmente as escolas politécnicas, que formam engenheiros, etc. Eles incentivam muito o empreendedorismo, cada estudante é incentivado para formar sua startup, para experimentar e mesmo se não dá certo, tenta de novo e se levanta. Maravilha. E eu quero saber um pouco mais do projeto Suisse Tech, vocês estão aqui com essa iniciativa cheia de startups super inovadoras aqui no Web Summit. Conta para a gente um pouco mais como é que são essas startups, quais são as áreas que elas atuam, o que é que tem de tão inovador nelas? Isso. Hoje a gente está aqui com esse stand Suisse Tech, então a ideia é de trazer um pouco dessa tecnologia tecnologia e essa inovação suíça para o Brasil, que no Brasil ainda está pouco conhecido, essa parte da Suíça. Trouxemos três startups de várias áreas. A Suíça é muito forte na área de saúde, então, por exemplo, temos uma startup muito interessante que monitora diabetes, glicose no sangue, que é super relevante aqui no Brasil, que tem uma taxa de diabetes muito alta. Tem outros startups que usam resíduos de cerveja para gerar proteínas alternativas, que também no Brasil, com toda essa indústria de cerveja, também faz muito sentido também na área de sustentabilidade. São dois exemplos de vários diferentes que temos aqui hoje. Muito bacana. E, pessoal, essa que a Marlin falou que ela vê a questão da saúde, ela trabalha com inteligência artificial, né? Exatamente. Usa inteligência artificial para monitorar e prever, na verdade, potenciais doenças no futuro. Então, o que é um problema muito grande no Brasil é que muita gente tem um problema com diabetes, mas tem muito poucos médicos para atender toda essa população carente. Esse dispositivo ajuda os médicos a atender muito, muito mais gente do que é possível manualmente. Perfeito. E, ó, para a gente fechar, eu quero entender como é que funciona essa conexão entre Brasil e Suíça. O que vocês enxergam aqui no nosso mercado e como é que pode ir mais adiante? A Suíça é um mercado pequenininho, né? Então, já tem uma escala. O Brasil é um mercado de 212 milhões de pessoas. É uma população altamente digitalizada, tem mais celulares do que pessoas no Brasil. É verdade. E é uma população muito afim de tecnologia. Na Suíça é um povo mais conservador, mais com medo de testar as coisas, na verdade. E no Brasil, não. No Brasil, a gente chega com produtos, chega com serviços e os produtos estão abertos a experimentar, ver como funciona. E isso é muito interessante para a gente. Legal. Marlin, para a gente fechar, então, você quer deixar um recado aqui para as pessoas, um site para elas conhecerem mais um pouco da iniciativa? Com certeza. Então, para quem se interessa, por favor, entra no www.suicenex.org.brasil.com.z Para conhecer um pouquinho mais sobre a Suicenex. Obrigada. Obrigado pela conversa. Obrigado a você que esteve aqui com a gente. Até a próxima. E aí